Já imaginou esbarrar com seu personagem preferido em um evento? Pois isso poderá ocorrer na Semana Senac de Leitura, que vai até 28 de abril na unidade de Barretos e que debaterá a literatura fantástica. Para quem gosta de desenhar de segunda a sexta, haverá a oficina de quadrinhos e mangás em que os interessados poderão conhecer as principais técnicas de desenho e criação de personagens. Eles vão conhecer várias técnicas de desenho, voltadas para caricatura, mangá, comics. E também a gente vai deixar livre para o aluno que já tem uma certa criatividade, para ele mesmo apresentar a sua técnica. E a gente vai passar dicas, instruir também a questão de esboço, sombra, luz, perspectiva. Ele vai aprender alguns conceitos voltados para desenho mesmo, em geral. A programação terá rodas de leitura e a tradicional feira de troca de livros, entre outras atividades que vão estimular a leitura e o conhecimento. A feira de troca de livros oferecerá livros e gibis para a barganha, também todos os dias, até às 20 horas. Literatura troca por literatura, história em quadrinho troca por história em quadrinho. E não tem burocracia. O visitante trazendo o item em bom estado, é feito uma análise rápida, está no tudo ok e já sai com o livro. Na quarta-feira tem roda de conversa sobre RPG e na quinta haverá apresentação teatral sobre os animes, que são os desenhos animados japoneses. Então os alunos dessa oficina, que são os meus alunos, nós fomos convidados a trabalhar um esquete teatral com esse tema. Então na quinta-feira serão duas sessões, às 15h30 e às 16h30. E quais personagens serão incorporados? Dá para antecipar um pouquinho ou é surpresa? É surpresa, né? O que é interessante é que nós escolhemos, os alunos, eu junto com os alunos, escolhemos personagens do universo do anime e personagens do imaginário popular brasileiro. Os cosplays, ou pessoas que se vestem como seus heróis, estão convidados a participar do Cine Debate Heróis e Vilões, que acontecerá na noite de quinta-feira, a partir das 19h30. E para aprender a fazer maquiagem de personagens, haverá um workshop na sexta-feira, também às 19h30. Hoje a gente vai trabalhar um pouco em cima do tema de heróis e vilões, trabalhando com vários filmes e títulos famosos dessa literatura fantástica. Então, Guerra nas Estrelas, filmes mais novos como Guardiões da Galáxia, coisas relacionadas ao mundo da Marvel, DC Comics. Então a gente vai trazer aí trailers, informações, personagens para falar um pouco mais e discutir com o pessoal sobre esse assunto. E vai ter também a participação de cosplays? Na verdade, os apresentadores, a gente vai vir com cosplay, de cosplay de alguns personagens, e a gente está incentivando o pessoal que quiser vir participar, que venha também. Então é um incentivo para que a gente traga essa cultura do cosplay um pouco para cá, que não tem tanto incentivo ainda na nossa cidade, mas o Senac agora tem esse objetivo de trazer um pouquinho aqui nesse dia. Tchau! 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 Tchau!